No mês de celebrar o orgulho LGBTQ a mais, compartilhamos ações envolvidas por pessoas e nosso grupo de afinidade novo da gente reprente. Alavante as discussões em torno do movimento, dentro e fora das paredes do nosso escritório. Ter a oportunidade de representar o escritório em comunidades vulneráveis, levando mais detalhes sobre os direitos da população LGBTQ a mais, foi um momento muito gratificante para mim. Para mim, ter a liberdade de discutir o tema em reuniões internas de liderança reafirmo os valores do escritório com a diversidade, equidade e inclusão. Sou um propagador do Move Unidos, o nosso programa de relacionamento com clientes e parceiros para o desenvolvimento de ações de equidade, diversidade e inclusão. Quando somamos esforços, os resultados são muito melhores. Nosso escritório tem muito orgulho de todas as pessoas que trabalham todos os dias para construir espaços e relações ainda mais diversas e inclusivas. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti